Batou, batou, tirubá, colô no tom Quem abençoe, eu conheci uma velha que se chamava Dona Aréia A velha caiu, a velha o viu, calcinha dela, verde e amarela Cor do Brasil, quem bate palma vai ser a velha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, X, Z, A, E, O, U Legenda Adriana Zanotto